É se a procura por venda de medicamentos para aumentar a imunidade durante a pandemia. O povo atrás aí de vitamina C, vitamina D. Muita gente não toma o sol, porque você tomando sol é vitamina D. Só que tem muita gente que está ficando em casa, não sai de dentro de casa, né? Aí tem que procurar o medicamento para vitamina D. Vamos ver a reportagem? Você, Elis? Uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo comprovou que a procura por multivitamínicos cresceu consideravelmente durante a pandemia. A pesquisa foi embasada no número de procura dos produtos que contém própolis, vitamina C, D, zinco e selênio, que podem ajudar a reforçar o organismo, aumentando a imunidade. Com a chegada do vírus, houve uma preocupação maior por parte da população em fortalecer o organismo e ficar mais resistente ao coronavírus. Em Maringá, essa realidade também pode ser percebida. Isso porque as empresas de nutracêuticos aumentaram a sua demanda de produção em até 200%. Antes, a produção diária, que era de 1.500 produtos, hoje chega a ultrapassar os 3.000. E até mesmo foi necessário investir em equipamentos de tecnologia para dar conta da demanda de produção. Nesta empresa que fica no noroeste do Estado, um novo maquinário foi comprado para que os produtos pudessem ser criados e embalados com mais rapidez. E assim a produção teve um ganho de quantidade diário bem maior. O encarregado responsável pela produção disse que os mais vendidos são os compostos de vitamina C, imunimax, ômega 3 e também os polivitamínicos. São produtos que são indicados para a nossa defesa do organismo, para uma melhora de qualidade de vida. E o público que mais tem adquirido esses produtos são o público infantil e o público da terceira idade. Com o aumento da venda e produção dos nutracêuticos, a procura por maquinários de finalização dos produtos também aumentou bastante. O Eder tem uma empresa que fabrica máquinas de fracionamento e envase dos comprimidos. Ele conta que depois da pandemia, a construção de equipamentos aumentou cinco vezes mais que no ano anterior. Nós aumentamos nossa capacidade produtiva em cinco vezes para atender essa demanda. Nós fabricamos produtos, máquinas que atualizam e otimizam o processo de produção. Quem trabalhava com o processo manual, com a chegada da pandemia, com a explosão das vendas, teve a necessidade de trazer tecnologia para dentro da empresa. E nós já tínhamos a tecnologia que as pessoas não buscavam porque não havia demanda. Com a demanda, houve esse aumento de busca desses equipamentos. Mas vale lembrar que, segundo o Conselho Regional de Medicina, apesar desses medicamentos ajudarem a reforçar o sistema imunológico, eles não imperem o contágio do vírus e nem tampouco curam a doença. Por isso, todos os outros cuidados necessários para a prevenção do coronavírus devem ser tomados.